Amanhã, um lançamento de Alto John, Clip Clip, 3 da tarde. Minha mãe quer que eu coma cereais. O meu pai Danoninho, mas agora tem Danoninho Sirates com cereais. Enfim, paz do café da manhã. Experimente o novo Danoninho Sirates, morango com cereais. Em Nepomuceno, Casa e Lenô aponta o sucesso. É o verão que vem aí. Na Ilha e Lenô, jeans das marcas mais usadas nos grandes centros. Sapatos masculinos e femininos, camisas do momento e toda a linha esportiva. E para as festas de fim de ano, uma linha completa de brinquedos. Faça a alegria da garotada com os brinquedos da Casa e Lenô. Desconto especial de 25% nas compras à vista. Casa e Lenô. Modas e presentes. Crediário na hora. Nepomuceno. Agora eu não tenho mais medo de escuro, viu, Dilim? Porque quando eu acordo, eu abraço meu amiguinho e você acende uma luzinha. Abrace o Dilim. E Lilim é gente pequena. Educa brincando. Natal Alegre Viviane. O mundo mágico dos brinquedos. Presentes para toda a família com crediário super facilitado. Ursinhos carinhosos da Estrela. Região do céu para brincar com você. Ursinhos carinhosos da Estrela. Os ursinhos companheiros. Entre para o mundo deles. Crem, crema, 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 crema. É a coisa mais gostosa desse mundo. Eu esqueço a boné. Eu esqueço a minha bola. Quando tamo, 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 crema, crema, crema. Tem um gosto que a gente gosta muito. Amanhã, para a sua festa da gente. Crema, 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 crema. Lojas de móveis Nossa Senhora Aparecida. Dormitórios, armários de fórmica, estantes e eletrodomésticos em geral. Vá em uma de nossas lojas ou receba em casa nosso representante. O Barroa São José 31. Tocantins Getúlio Vargas 45. Móveis Nossa Senhora Aparecida. Leocar Veículos em Leopoldina tem o que você precisa. Veículos novos e usados, lanternagem, pintura, peças, financiamento, leasing, consórcio e oficina mecânica. Resolva seu problema na Leocar Veículos. Revendedor autorizado Volkswagen. Leopoldina. Saúde. Iogurte é saúde. Iogurte é Danone. Toalhas e arranjos para a ceia. Guirlandas e anjinhos para a decoração. Cartões exclusivos e empolhos personalizados. Faça fácil mil ideias de Natal. Um Natal inteirinho feito só por você. Papai Noel vai correr de inveja. Futebol ao vivo. Vamos acompanhar pela Globo o jogo que define o título do Campeonato Mineiro 85. Cruzeiro e Atlético. Neste domingo, 5 da tarde. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. O que pinta na tela da gente.